Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 pessoas então, que não sabem como é que é esta nossa realidade, consigam perceber esta realidade. É nisto que vai se focar esta semana aqui, para que realmente as pessoas possam trabalhar, possam fazer a mudança, possam fazer a diferença realmente nas vossas vidas, na vida das pessoas que vocês querem que a mensagem chegue. Temos aqui vários temas mesmo, vários temas. Vamos pedir a vocês todos que sejam dinâmicos, acima de tudo, porque aqui o que se vai querer mesmo é trabalhar em parceria, trabalho de equipa, para poder ter um grande trabalho aqui, quando eu ter uns, mais do que outros, sabem como é que é usar técnicas de gravação, sabem já, podem estar mais habituados a estar aqui já, terem já feito muitas gravações, outros não. Vamos pedir então a quem que não tem tanta, não tem tanta essa vontade, a aquelas pessoas que têm, então que deem apoio, nós devemos dar apoio, para que sejam mais à vontade, para que possam trabalhar aqui, ninguém está a competição, aqui estamos todos a trabalhar aqui com um objetivo comum, que é fazer um trabalho, quando chegarmos ao fim, todos vão ficar contentes no trabalho que fizeram, todos vão ver as mudanças, o quanto evoluíram, ajudando-se uns aos outros. Aqui não há barras com barras, aqui não queremos nada disso, porque é isso que cria toda a diferença, toda a separação, é por isso que as pessoas depois não conseguem assar bem umas com as outras, e é aqui que nós vamos trabalhar nisso tudo. O que vocês vão fazer hoje? Amanhã, depois, eles vão ver, nem, senhora, esse foi o meu ponto de partida da AGB, alguma hora amanhã vou fazer muito melhor, porque é assim, o MC tem que estar sempre em constante evolução, sempre em constante evolução. O MC tem esse papel mesmo, falar realmente a verdade, denunciar tudo aquilo que está errado, é isso mesmo que é o principal fundamento do MC. Não é estar agora a dizer que eu canto, porque as miúdas ou os rapazes vão passar a gostar de mim, vão começar a ser famoso, tudo isso é ilusório, tudo isso é ilusório mesmo. Quero que mantenham isso bem, bem consciente na cabeça. Vocês têm um grande papel, vocês têm uma grande função, uma grande responsabilidade, que é mesmo alertar o próximo, e depois vocês, vocês vão ser conscientemente ou inconscientemente, vão ser modelos a seguir. Vocês vão ser responsáveis por várias pessoas que vão ouvir as vossas músicas, isso é bom porque um todo o – para muitos filhos – um 31 milhão, vocês vão realmente Quando escreves tens de pensar que não estás a fazer récord, estás a fazer poesia, estás a fazer poema, não interessa o beat, até sem beat soa bem, porque se soar bem sem beat soa bem com beat. Claro, claro. Fica boi feio, não? É pra cerca. O que é isso? 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 O que é isso?